Aqui na minha cidade, toda sexta, tem a feira. E nessa feira vem barracas de várias cidades vizinhas, entendeu? E vende roupa, e vende fruta, e vende sapato, e vende um monte de coisa. E quando eu era criança, eu adorava ir nessa feira, porque aí eu via gente de fora, via as menininhas do sítio, que quase nunca saía, só saía pra escola. A gente conhecia pessoas na feira. E aí certa vez eu ia passando por trás de uma D10 velha, que vendia farinha. E o dono da D10 falou... Ô, segura esse cabeludinho aí que ele tá roubando um quilo de farinha, meu. Como é que é? Roubando farinha? E eu botar essa farinha onde? No toba? Não quero saber onde foi que você botou a farinha. Eu quero a minha farinha de volta, que a farinha tava aí nesse canto, e eu olhei, agora não tá mais. E curiosamente você está do lado, não é? E o que besta fera eu vou fazer com a bosta de um quilo de farinha? Eu vou fazer pirão, eu nem gosto de pirão. Eu vou fazer o quê? Capitão de feijão. Eu odeio capitão de feijão. Eu não quero saber o que é que você vai fazer. Eu quero que você devolva meu quilo de farinha, ou então pague. Meu filho, eu quero saber de onde é que você tirou que eu preciso roubar a bosta de um quilo de farinha. É quanto? Isso aí é 80 centavos? 50? Pra que é que eu vou roubar isso aí, meu filho? Eu não quero saber pra que é que você quer roubar, eu quero é que você pague. E é 70 centavos. Nesse momento, chega o filho dele. Ei, pai, consegui vender. Peguei aquele quilo que tava pesado ali já, saí com ele no meio da feira e diga, eu vou vender. Aí vendi por um cabali. O quilo que tava pesado ali, quem pegou foi tu? Foi, quando já tava pesado eu diga, eu vou vender. E vendi mesmo, ó. Tô de parabéns, não tá não, pai? Ora, 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 parece que encontramos o quilo, não é? Ô, rapaz. É porque você tava perto aí, você tem o cabelo grande. Agora fodeu mesmo. Porque eu tenho o cabelo grande quer dizer que eu vou sair por aí roubando quilos e quilos de farinha? Eita, quase caí agora. Pois é, agora eu quero saber. Eu quero retratação pública. Eu quero que você vá lá na rádio e diga assim, olha, eu falei que a Adri tinha roubado um quilo de farinha e ele não roubou, porque ele é um menino honesto, um menino bonito, um menino muito sexual. E eu quero que saia no diário do Nordeste amanhã dizendo assim, é uma matéria, dizendo assim, vendedor fuleiragem de farinha se arrepende de falsa imputação de crime pra garoto altamente sexual. Meu filho, roubando farinha não, mas com essas conversas aí, eu acho que tu tá cheirando. Você me respeita, rapaz. Você tá pensando o quê? Respeita a polícia. Ó, eu vou dar uma volta nesse quarteirão e eu quero voltar aqui. Esse caminhão velho tá estacionado aí pra você ver, viu? Cuidado da sua vida. Afastar um pouquinho aqui pra não baixar meu joelho. Eu volto já, viu? Aí quando eu voltei, o caminhão ainda tava lá. Vocês pensaram o quê? Que eu com nove anos ia botar moral num cara adulto? Eu pensei, né? Eu acreditei que quando tu voltasse assim, ele já tivesse ido embora, sabe? Mas foi boa a história, eu gostei. Eu lembro, inclusive.